Fala aí galera do youtube, beleza? Hoje eu aqui mais uma vez, Valus Gamer. Estarei mostrando a vocês como instalar Watch Dogs no seu PC. Primeiramente vocês vão lá, onde vocês baixaram o jogo, né? Primeiramente vocês baixem pelo torrent, que é aqui ó, torrent, cadê? Ah tá, ô merda, torrent, vocês baixem por aqui, o jogo tem em média 22GB, é bem levinho pra baixar, então vamo lá. Aí vocês pegam, aonde vocês baixaram o game, vocês vão lá, vai estar executando como demo tos, tá aqui ó. Aqui, vocês vão aqui e cliquem em cima. Daí vai aparecer pra abrir esse aqui, vocês vão ter que executar o atual RAM. E vou ter que instalar, RAM, sim, português, ok. Deixa ele aqui ó. Dizendo o download vai estar pra vocês na descrição. Aceite os termos. Próximo. Disco 2. E o tamanho, espaço necessário do disco vai ser 22GB. Espaço disponível, tá? Que já tá no desktop. Instalar. Como vai demorar um pouco, eu vou decidir dar umas cortadas, pra não perder muito o seu tempo. Então já volta aí pessoal. Certo galera. Agora vai aparecer esse aqui ó. Insira o próximo disco, tá? Disco 2. E vocês tem que fazer o seguinte. Abre o demo tos. Abre o demo tos. Demo tos. Demo tos. Pera aí. Eita porra. De atualizar. É... De atualizar. Demo. Oh! Eu abri duas vezes. Certo. Agora vocês vão aqui ó. É... Adicionar. E vocês vão lá na... Downloads. Onde vocês baixaram Watch Dogs. Deixei aqui disco 2. DVD 2. Vou até abrir. Cadê DVD 2? Ahn... Acho que é esse aqui. Deu outro aqui. O pai vai até botar num lugar desse. Ok. Montando a imagem. É Watch Dogs. Tá. E vocês vão fazer o seguinte. Bota em procurar. Esse aqui. Ó. Entrou o disco. E... Suporte. Ok. Deu outro. Ok. Opa. Droga. Game Launcher. Já volto pessoal. Bosta. Deu. Agora arrumei. Tá continuando a instalação. Então. Você só pega... Faz o seguinte. Vai aparecer aqui lá pra botar. Você só... Coloca o... CD aqui ó. Bota executar. Tá. Daí vai aparecer ali. Só o... E dois pontos. Vocês cliquem no... Onde tá o CD... Executando. E cliquem em... Em... Ok. Só isso. Eu já voltei pessoal. Porque vai demorar mais um pouquinho pra... Terminar a instalação. Que daí ainda tem que colocar o disco 3. Já voltei pessoal. Certo. Voltei aqui pessoal. E aqui ó. Disco 3. Parecido em disco 3. Daí vocês vão lá de novo. Botem aqui. Para excluir esses aqui. Põe aqui em... Adicionar. Imagem. Vou em Downloads. Watch Dogs. DVD 3. E... RLD ali. Tá. Abrir. Eu boto aqui em montar imagem. Boto aqui. Agora espera montar imagem. Certo. Já montou imagem. Vocês fazem o seguinte. Procurar. Vão aqui ó. Clique em... Em cima. E bote em OK. Pois é OK. E vai continuar a instalação ó. E eu vou... Volto. Quando tiver terminado essa parte da instalação. Eu volto com o vídeo. Já voltei pessoal. E vai continuar a instalação ó. Certo pessoal. Agora... Tá atualizando... O DirectX. E... Vamos esperar terminar de atualizar aqui. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Então eu já volto. Voltei pessoal. E... Aqui ó. O programa de configuração terminou. A instalação do Watch Dogs no computador. Clique em Concluir. Fechar o programa de configuração. Então. Vamos clicar em Concluir. Pra terminar a instalação. Aqui ó. Play. Del. Eu... Vou ver aqui se precisa de crack ou não. Ah não. É droga. Vamos ver aí. Download. É Watch Dogs. É. Eu acho que não precisa de crack. Eu já volto aí pessoal. Não. É. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Curta a página no Facebook. É. Eu criei esse novo canal. Pra... Ver se eu consigo... É uma... Um reforço pro meu canal. Né. Meu canal Valos Colossal. Se gostaram do vídeo. Inscreva-se nesse canal. Inscreva-se no canal Valos Colossal. Pra dar aquela força pessoal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. E... Fui. Falou. Até mais.